E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje é épico, porque galera, um Xing Ling, ou é japonês, chinês, coreano, não sei qual é o país dele Vai tá abrindo o maior baú que tem no jogo, que é o novo do torneio, que vem 15 mil cartas e custa 250 mil gemas Galera, é fodástico esse baú, quem me passou esse conteúdo aí foi o JV Gamer, ele é YouTube, vou tá deixando na descrição do vídeo o canal dele Mas vamos ao que interessa, vamos à abertura do baú fodástico Olha isso galera, o baú é top demais, foi de primeiro lugar, 76.600 Veio choque aí, 600 e pouco de choque, veio terra, cavaleiro, olha isso, canhão, 663, servos 667, olha isso, ó, bolinha de gelo Porra, bolinha de fogo, goblin, lanceiro, morteiro, olha a quantidade de carta que vem galera, impressionante isso Olha isso, peca, elixir, porra, olha quantos gigantes, malandro, valquíria, mosqueteira, cara, é impressionante, isso é muita carta, cara Mil das, olha isso, porra, lançador, 22 lançadores, malandro Olha isso, ó, e veio gelo, caraca, rapaz, esse maluco aí tá com a conta top agora, 100% tudo pado, mano, vamos ver se vem lendário aí nesse baú Olha isso, ó, duas princesas, top demais galera, show, cabana de goblins, e malandro, 71 goles, olha isso, 4 lavas galera, top demais Caralho, monstrão, malandro, Spark, e veio agora por última x-besta, galera, é impressionante Galera, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo com amigo de vocês Que nunca viu esse baú ainda, e não deixem de se inscrever se não for inscrito, tamo junto, abração, fui! Tchau